É domingo e você merece saborear um almoço especial. Vem pra cá, Restaurante do Nego, porque neste domingo aqui no Restaurante do Nego, você vai trazer a sua família, vai trazer os seus amigos e vai saborear os mais deliciosos pratos da culinária brasileira. Hoje aqui no Restaurante do Nego tem marreco recheado, tem a famosa costela na brasa, tem aquele macarrão caseiro e muito mais. É uma infinita variedade, entre pratos quentes e pratos frios, num ambiente climatizado, com espaço kids pra garotada e muito mais. Quer trazer a sua festa, o seu evento para o Restaurante do Nego? Traga pra cá, porque aqui no Restaurante do Nego tem cinco ambientes preparados e disponibilizados para fazer o melhor evento pra você. Tudo com atendimento perfeito, proporcionado pela grande equipe que trabalha aqui no Restaurante do Nego. Então vem pra cá, Restaurante do Nego, é tradição. Restaurante do Nego tem o melhor pra você. Vem pro Restaurante do Nego, aberto todos os dias para almoço e jantar. Restaurante do Nego é aqui na Rua Fátima, no bairro Fátima, porque aqui você come muito bem e paga muito pouco. Vem pra cá! Restaurante do Nego.